Esse dia, esse dia meu pai tava lá em casa, meu pai e minha mãe só odeia. Quem tem pais separados aqui? É foda, não é? Só odeia. Meu pai viveu com minha mãe 25 anos e separaram e só odeia. Como é que pode? Aí, tipo assim, meu pai tava lá em casa, a gente tava tomando a cachaça e ouvindo música, Luiz Gonzaga, eu sou muito fã Luiz Gonzaga, vocês conhecem aqui no sul Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga, sou muito fã, eu tenho todas as músicas dele, e eu nunca entendi, porque o Luiz Gonzaga morreu faz muitos anos, e eu nunca entendi por que eu gosto tanto das músicas dele. O que aconteceu? Eu e meu pai, tomando pinga aqui, aí meu pai falou, você gosta de Luiz Gonzaga? Eu falei, gosto. Ele falou, há um porquê. Eu falei, porquê? Eu falei, pai, vamos passar no começo? Você e minha mãe só odeia. Como você conheceu minha mãe? E meu pai no grau. Ele falou, você quer ouvir a verdade? Eu falei, por favor, que dia que você conheceu minha mãe? Ele falou, tu quer saber o dia que eu tourei tua mãe? Na cara, velho. Eu falei, não, o dia que você conheceu. Ele falou, e então? Falei, meu Deus, minha mãe era tindeira, caralho. Que burra é essa? Ele falou, vou te contar. Em 1900, tem a data. Em 1986, teve a inauguração do clube lá no sertão. Nova Orleans, lá no sertão. O Ceará, inauguração de um clube, quem foi tocar foi o Luiz Gonzaga. Tu tá tocando a música aí, eu lembrei. E aí eu tava lá, no forrozinho, não sei o que aqui. Tomando um querosene. Tua mãe passou com sainha rodada. Aí eu falei, ao, ela, hein. Eu, ao, ela, hein. Vem aqui, ela bora ali e vem. Eu falei, a mãe. Ele falou, tua mãe, tu não tem noção. Eu falei, ela chegou na mesa. Eu pedi meia garrafa de pior. Eu falei, cana. Ele falou, cana. Botei meio copo de pinga pra tua mãe. Tua mãe, eu falei, a mãe virou cachaça. Ele falou, tu não sabe do que tua mãe era capaz. Falei, o quê? Ele disse, cê não sabe do que tua mãe era capaz. Aí eu falei, pai, como é que foi? Ele falou, você mandou duas músicas, não sei o que, não sei o que. Três músicas. Mais um copo de pinga, ela, pau. Aí pra tirar o gosto, eu pedi uma porção de tripa. Falei tripa. Ele falou, tripa de porco, bem sequinha. Eu disse, se a mãe comia tripa, ele falou, ela chupava tripa. Isso foi me dando ruim. Tá falando da minha mãe, caralho? Eu falei, e aí? Ele falou que ela tomou mais um, dois copos de pinga, levou ela pra trás do muro, tocando forrozão ligozado. E tome. É isso. Não é traumatizante isso? Na hora eu liguei pra minha mãe, que tem no Viva Voz. No Viva Voz, eu falei, cê vai se fuder. Eu falei, mãe, como que cê conheceu o meu pai? Ela, eu não quero falar desse infeliz. Falei, não, eu tô escrevendo um roteiro, como que a senhora conheceu? Ela falou, já que cê quer saber, eu vou te contar. Eu conheci teu pai na igreja. Falei, hum. E o que mais? Ela disse, não, então. Ele ficou três semanas só olhando pra mim, e mais duas semanas pegou em minha mão, aí com o tempo eu dei um beijinho nele. Eu falei, hum. E Luiz Gonzaga? Daí ela falou, nunca gostei. Eu falei, mãe, tenha vergonha. Eu fiquei sabendo que a senhora deu por dois copos. De cachaça. Ela falou, não se esqueça, teve um prato de tripa. Olha que velha. Não dá uma raiva, bicho? Não dá uma raiva. Eu não tenho uma raiva. Obrigado.